Ah não, faço aqui. É o Portage Pro. Eu tenho aqui a dizer de uma coisa que... Não, é o Portage. Portage. Pode fazer. É o Portage. Como vocês podem ver, começa depois o emerdos. Que é, tipicamente, o pessoal trabalha com Portage, com o emerdos. Emerdos para o Portage. 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 Mas, como é que é? Quanto desistá-lo com o pacote? Não, já falo até de 8. Já falo até de 8. Ahn... Porque ele não sabe se vai precisar daquilo ou não. Mas ou menos. Não sabe. Pode saber. Atualizar os pacotes emerdos para o Portage. Nós tivemos atualizado todo o sistema de Andermal de Gourl. Ele faz tudo. Estou procurando para o Portage. Estas são as escolhas importantes. Menos P é para ele mostrar só o que vai fazer. E ele fazer. Menos V é para ele ter um caminho mais barboso em aquilo que faz. Mas, se vocês tiverem só em menos ou menos tempo a 4. Todo mundo vai dar indicação de falder. Falando por causa das questões. Falando do tamanho do fecheiro. Que o pessoal vai ter que sacar. Se tiverem com o V, ele vai dizer isso tudo. O U e o D. Exatamente. Não sei bem como é que é isto. Os dois. O U é apresente. Apresente ao um. E o D é dígitos. Que a parte é que... O dígitos é para ver também as dependências. Em vez de ser só aqueles que não falares diretamente. Em vez de ter aquilo diretamente vai tudo para trás. E ainda te falta o N maiúsculo. Que é que quando alteras as vias de flag. Para veres que alterares as vias de flag. O U é um minuto de P. Mas é uma coisa que pode fazer também. O Feral tem um nível de F. E quer dizer quais são os portais foram alterados. São esta opção. Falto lá. Vamos ver com a conclusão. Ok? O U é o Minus P. Depois pergunta de sim ou não. Se queres continuar. Algumas queres. Eu não vou falar. Por isso não acho que eu vou falar. Se vocês tiverem que eu tenho mais. Só pelo Manu e Merges falam tudo. Como eu disse. Os meninos de conjetura são muito boas. 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 Tudo muito bom. Sim. Uma coisa mais gráfica. Se vocês forem. O que é que a gente do P. Hora. Está lá. Despeitado. Estou com as pessoas. Isto é uma maneira visual de mostrar. Como é que o. Quais são as opções que são definidas. Sejam para o X-Mod. 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 Portanto. Podem entender que há 3 opções do X-Mod. não são definíveis. Nada. O mais. Significa que é. Aquilo que é considerado. Stable. O X-Mod é o que é considerado. A. A. O que estiver também. O vermelho. É considerado. O que está. 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 O verde. O que significa que vocês podem. Estalar. O que deve ser. Não tem que fazer mais nada. O que está. O amarelo. Significa que vocês vão ter que meter. Uma entrada no fecheiro. Ou não. Podem dar o comando. Diretamente. Ou não tem que ter. Mas eu considero. O que está. O que está. Para. O que é. Que este pacote. Seja. Inestável. Seja considerado. Podem ser especificados a uma moção só que é daquele, não que é do nenhum erro. Isto serve, vou colocar aquilo, para mostrar uma pequena diferença que existe entre isto e devem, é que devem considerar como estável ou como testem os repositórios e não os pacotes. Aqui não. Aqui vocês podem ter o sistema, como eu tenho, todo este table, e algumas aplicações em testing, como no caso do X-Mobile. E, de repente, não as falam.